E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Eu vou fazer uma pergunta pra você, cidadão. Responda com lógica, com consciência, mas muito mais do que isso, com maturidade e sabedoria. O coronavírus realmente está matando. Mas fica uma pergunta, por que que o ser humano aqui, normal, tem que estar preso em casa? Enquanto que os gestores, e eu coloco dois em questões, num verso e reverso da medalha. O presidente, e eu não sou bolsonarista, eu quero que Bolsonaro faça um bom governo, assim como todo governo. Não estou preocupado com a questão política, seja ele quem for, tem que fazer um bom governo e procurar ajudar o próximo. O fato é, cada vez que o presidente vai pra padaria, cada vez que ele vai pro mercado, cada vez que ele sai pra rua, todo mundo questiona aí que ele está dando um mau exemplo. Mas sabe quem está dando o maior mau exemplo nesse momento de pandemia? Esse cara, o prefeito Bruno Covas, se é fato, se é retrato, se é dados e registros, como está dizendo a imprensa, principalmente a mais assistida, que o isolamento tem que ser feito com responsabilidade, por que que esse cara, que tem o meu respeito como cidadão, mas como político, está agindo como um lixo? Por que? O cara está com câncer. O cara está num outro estágio, porque o estágio que ele fez de ir pro hospital e ter aquele procedimento, dos cancerosos, tá? Ele não superou, ou seja, a quimioterapia não deu certo pra ele, porque o tipo de câncer dele é agressivo. Como é que um cara desse, num momento home office, num momento em que ele pode ser pego com coronavírus, e se ele for pego, ele vai morrer, segundo o que está dizendo aí todo mundo, porque a doença dele tira, zera a imunidade. Aí eu pergunto pra você, sem cunho político, enfie a política no rabo, por que que esse cara não pode ir à farmácia, à padaria ou qualquer lugar e todo mundo mete o pé nele? Mas esse cara aqui, está direto na rua, fazendo a inauguração de hospital, e direto junto com o governador Dória, fazendo o que? Política. Não estou preocupado com política, estou preocupado com esse babaca aqui, esse idiota. Por que esse idiota está com câncer? Ele tem à disposição todo um corpo, clínico, jurídico, hospitalar, assessoria de todos os níveis. Esse filho da mãe não deveria sair para a rua, porque se ele está fazendo isso, ele está provando que está fazendo política, mostrando que alguém está falando merda, e se colocando à disposição da morte. Ou não? Responda você, estou falando besteira? Quanto ao senhor, nobre prefeito Bruno Covas, vai para o gabinete e faça home office, faça a gestão de dentro do gabinete, porque a hora que o vírus pegar o senhor, nobre prefeito, o senhor vai morrer. E eu não quero que o senhor morra, eu quero que o senhor viva, porque isso aqui não é política. Até quando o senhor vai ficar brincando com a sua vida? Porque com a nossa, está na cara que todo mundo está brincando. Meu nome? Porra nenhuma! E não sou candidato a porra nenhuma! Então eu não brinco com a vida, mano! Caralho!